Sejam bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso tem agora a Poliana Rocha e o cantor Leonardo. Leonardo e Poliana estão no Tocantins, lá na fazenda que o cantor tem no Tocantins. E a Poliana Rocha dividiu momentos com os seguidores do cantor pescando ao lado de amigos. E os dois não estão sozinhos, não. Tem muitos amigos do cantor Leonardo lá pescando junto com ele, porque ele ama muito pescar. Teve almoço, churrasco, tudo dentro de um barco. Olha só que chique! Continuamos com o dia da Poliana Rocha que está passando alguns dias de férias com o esposo Leonardo no estado do Tocantins. E esse é o rio da fazenda do Leonardo. Poliana mostrou aqui todo o churrasco, as comidinhas, o almoço. Tudo bem feitinho lá no barco. Para mais conteúdo dos famosos, se inscrevam no nosso canal Coisa de Famoso. E esse rio é muito bonito e muito grande. Leonardo até entrou lá no rio, gente. Olha só, na companhia de alguns amigos. Poliana Rocha tem mostrado muitos momentos ao lado do cantor Ale, olha só. E também, para encerrar esse vídeo de maneira muito brilhante, temos o pôr do sol lá no estado do Tocantins, na fazenda do cantor Leonardo. Muito bonito esse sol.